Os cabros, pra precisar deles. Eita. A rapa foi ser teiturada. Tem que levar os fios, né? Tem. Peraí, os dois pegam o mesmo fio. Faz a cagada isso aqui, cara. Eu tenho um odd quando enrola o fio lá na loja. Mano do céu. Bora ligar o vermelho no azul e o azul no vermelho? Diga, vê o que acontece. Isso, cara. Dois para o meu chão aqui. Abre e vindo. Fechou. Deve que dá o contrário. Vai ganhar o coquista, eletricista e o mongolite. Eletricista e o mongolite. E agora? Onde é a caixa de fosso? Onde? O fluxo tá solto. Ah, é uma extensão. A gente vai ter que ligar no outro. Faixo. Não, não, não. Não, o cabo não cabe. Só não, só ligar aqui, ó. Então, mas ele não tá ligado em nada. Isso é uma bateria. É, é um jogo. Traz aí. Acorda aí, Bino. Toca aí, Bino. Meu Deus, Bino tá brincando com a mangueira, velho. Eu tô cozinhando. Aí. Aí. Ah, mataria, meu. Ué, Bino. Errou. Eu vou ficar aqui, pazar. Pegou uma caixa aí pra mim. Oh, Rafa caiu. Passa aí. Ah, pode se jogar, Bino. Figa, Primeiro. Por que que serve isso aqui? Levanta ele. Vai, bota ele até em cima. Mais. Aí. Aí você pegar aquela caixa lá do outro lado e joga ela pra cá. Alguém prendeu minha mão aqui, ó. Minha mão tá presa aqui, ó. Fica mais cheio, putucando as portas. E como que faz pra ir do outro lado agora? Você joga no buraco. Eu levou junto. A gente tá no outro canto aqui. O gerador aqui. Sai. Eu tô tentando. Acho que a gente tem que carregar a bateria agora. Acho que o gerador anda. É, anda o rodinho embaixo dele. Não, meu rodinho. Então, peraí. Tá no mais, eu vi o que é o tensão. É de af. Vai. Não te fãs, vi se interesse. Ó. 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 Esse tá tentando derrubar ou puxar de volta? Tem que empurrar logo de vez. Ele fica travado aí, não vai andar muita coisa, não. Ô, ô, Rafa, reiniciou, reiniciou logo o nível e tá de boa. Reniciou o check-point. Ai, bati a cabeça na parede. Tá de boa. Sai. Eu controlo isso aqui. Fiquei com a cabeça bugada. Ai. Peraí, ó. O fio aí, ó. Vai passar em cima do fio, vai cortar o fio. Ficou preso. Ai, tiraí. Botou no lugar errado. Não tem problema não. Ei, puta porra. Essa a gente bota no mesmo lugar lá. Três horas da manhã. Se é três horas da manhã pro Rafa aqui, é quatro horas da manhã. Tá errado isso aqui. Tá. Ah, não. É a cu que tá no lugar errado. Eu tô puxando o negócio arrastando pelo fio. Tô botando o lugar errado. Cê acha? Cê acha que cê tá arrastando pelo fio? É que eu vi que tá leve demais. Ele não sabe. Tem que ser nisso aqui, ó. Não sabe o que. Opa. Ah, tem um degrão. Não vi esse degrão, não. Ah, tem um degrão, não vi esse degrão, não. E o Rafa dormiu ali. Ah, tô me dando azia agora de manhã, véi. Tô. De manhã. Deve ter susto. 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 Ah, entendi. Ele não chegou na amperagem certa. Ele vai ter que carregar a bateria aqui, ó. Deve ter susto. Tava becinha. Deve ter susto. Deve ter susto. Eu não vou mais perto. É difícil encaixar aí, Luca. Tá ruim de buraco. Calma, tá cheio ainda. Aí, agora foi. Agora dá pra abrir. Vai arrancar o fio, tropeçando. Tá ouvindo, escorrega toda hora. Tem um peixinho ali. Abre mais. Não abre, é só o máximo. Agora é o gerador. Não, faz isso não. Vou puxar o carro pelo meio, vou embalar. Esse aqui eu não consigo arrastar não. Conecta aqui. Conecta aqui. Eu vou ligar o gerador. Rafa, tá tudo enrolado no fio. Tá tudo enrolado no fio. Tá ligado que minha equipe ligou o gerador? Eiii. Eiii. Deu ruim. Sai da frente, Mim. Eiii. 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 Perra aí. Eiii. Vai no volante aí. Ah, vai no volante. Vai precisar dos três o seu piloto aí. Vira pro outro lado. Pera aí. É por isso que eu não tiro cartão de motorista. Trabalho demais. Vai ser de três casas. Pra dirigir um carro. É. Pra frente, vira. Isso, pra frente. Vai. Vira pra esquerda. Pera aí, virou demais. Não, vai reta aí, vai reta agora. Pera, caralho. Isso é ruim de mexer. Viu demais. Foi demais. Isso é ruim de mexer. Aí, aí, aí. Eu segui o volante. Eu segui o volante. Eu segui o volante. Vai, vai, vira. Deixa eu pegar aqui primeiro. Pera aí. Tô pegando no lugar certo. Aí. Tá alinhado os dentes lá embaixo? Não, pera, desce. Não, não tá. Tem que ficar reto. Vai. Vai pra frente. Ah, mano, para, para. Desterce, Bino. Joga pra esquerda. Aí, isso. Vai. Não, tem que ser mais. Mais pra direita. Tem que ser mais pra direita. Joga mais pra direita. Aí, aí, aí. 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 Vai embora agora. Bota reto. Bota reto. Bota reto agora. Calma. Reto ganho. Mas eu tô caindo aqui. Não é assim tão simples não, velho. Agora eu tô caindo. Vai. Levanta. Ele tinha que ter desligado ele de tomar dessa. Eu acho que devia ter tirado o fio. Vira lá o fio que a gente já vai levar a arrasta, né? Agora já era. Eita, porra. Peraí, bateu aqui. Peraí. Pera, caceta. Peraí. Ele não vai sair, não. Peraí que eu caí. Eu caí do negócio. Eita. Eu vou caí. Caiu. A gente não consegue arrastar. A gente consegue arrastar isso aqui? E pra quê que a gente tá com essa bosta? Ninguém tá dirigindo. A gente tá dando ré. A gente vai acabar caindo. Peraí, peraí. Cadê o acelerador aqui? Aqui, acelerador. Vai, o Rafa. Peraí, deixa eu virar aqui a curva. Pronto. Vai, acelera. Não dá pra me acelerar que você acabou dando mim. Na ré. Peraí, deixa eu desfazer o jogo aqui. Deixa eu ver um negócio nesse negócio. Deixa eu ver isso aí, ó. Peraí. Agora a gente vai lá com a mão, levanta o negócio e arrasta. Peraí. Travaí da pôr com aquele ali. Travaí da pôr. Pois é. É bom que eu filmei junto. É bom que eu filmei junto. Mais um pouco. O fio tá preso. O fio tá preso. O fio tá preso. Pronto. Não. Não dá pra ligar lá, não? Não. A gente tem que girar ele. Desconectou. Alguém ajuda aqui. Peraí. O vermelho tá conectado. Pode girar, Rafa. Empurra lá onde tá essa tomada. Peraí. Peraí. Isso aqui é quase um manual, Samuel. Isso aqui é quase um manual. É. Rafa tava fingindo que tava... Aí, já deu. Tava parado, só olhando. Tava parado. Tava parado. Tava parado. Eu sabia. Vem, Gabi. Vem, Gabi. Sem ligar o jogador não vai, né? Liguei, então. Vai deitar aí do lado E isso tudo só pra dar uma volta Oh É sério? Não é Alguém tem que ficar pendurado nisso aqui Salvou Era pra gente trazer a caixa que a gente usou lá O Rapuzou o filme, tá de boa Soluções Equipe ali Sobe ali Saúl Cês querem trazer aquele gerador pra cá? Oh véi, acabei teletransportado E aí O negócio vai cair no chão Desliga 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 Não, liguei bem Liga e desliga Peraí, deixa eu me soltar Se quer ligado ou desligado Não, cê liga só pra me subir Daí cê desliga Pega véi Peraí, peraí, não, não, não Desliga, desliga Desliga Ai, eu prendi minha mão Liguei Bino Entendi qual é a jogada Deixa ligado Deixa ligado Peraí Espera, espera Fica aí Tenta empurrar pra cá pra eu pegar Pronto, solta Pegou Tá preso Sim, agora a gente tem que pegar o fio Eu fui mais de boa Eu fui mais de boa Errou Errou Pegou A mão ficou presa Muito solta Muito pegador de fio assim, ó Errou Engaixou no meu pé A gente vai ver já A gente vai ver já derrubando o fio do poste pra ele Nunca se avou Vai fi, os tocos estão no lugar errado, caralho Aí Tô preso Saiu pra rua de boa E voltou pra casa pra pegar uma faca E sai outra vez E sai outra vez Na hora que ele voltou, voltou com 10 metros de fio No telefone Quem? Meu avô Ele estava na rua, caído, já enrolado, preso no poste Que ele pegou e levou pra casa E aí, Loco Que eu não dei conta E aí, Loco, que eu não dei conta Ah, eu já entendi Eu já entendi Pega a caixa Ainda é a energia Arrasta ela conectada aí Se desconecta ela fecha Peraí, peraí, peraí Segura ela aí Perceiro dos fios Perceiro dos fios Perceiro dos fios Perceiro dos fios Tem mais fio aí Iiiiiiii Tá dando respaldo lá de cá Ela, aqui Tá aberto aqui Tem que passar aí pra salvar Eu tô dando respaldo do outro lado ainda Então, a rua de pronto a gente vê Eu tô pisando no botão aqui pra sair pela porta Tem outra porta O Rafa, ajuda aí Passa na porta que o bilhão tá abrindo E abre outra porta Cadê aí? Cadê? Tá tentando aqui botar os dois tisons ao mesmo tempo Pera que eu vou virar o negocio Viu nessa caixa aí, bro? Oh, me ajuda aqui antes de abrir a porta Vou ajudar o Luca lá abrindo Como que o Luca ficou preso do outro lado? Eu voltei pra buscar o fio na hora que o Bino desconectou Eu achei que ele ia ser cuzão Conquista desbloqueada Eu achei que ele ia ser cuzão Abre a porta É forte Ô, viado Eu passei litendo um trabalho pra vocês Eu passei litendo um trabalho pra vocês Eu vi isso aí Eu também caí Eu vi isso aí Eu também caí Ai, já sei como eu ia fazer, peraí Ai, já sei como eu ia fazer Falei um andar aqui Não, não Não assim não Para da ré, Luka, para da ré. Eu caí lá de cima. Desliga, desliga, desliga o caminhão. Mas ele está em cima do carvão, não é não? Aqui, Bini. Dá. Vamos ver o que eles fizeram isso aí. Levanta, Rote. Tem que ser levantando e o outro pegando. Espera aí, deixa parado, deixa parado. Ele joga para trás. Eram três, cadê os outros dois? Embaixo do caminhão. Está embaixo do caminhão. Eu acho que eu estava andando para frente. Tem que ir para trás. Está mais fácil ele sair aqui na frente do que atrás. Mas vai ter que pegar e botar na caçamba. É melhor ir para frente. Ajeita a caçamba, deixa ela reta. Quando sair de cima, me avisa. É muito difícil controlar essas coisas. Para, Bino. Recebe aqui a carga. O bicho pesado. Calma. Espera aí. Dá aí. Pegou? Pegou, pegou, pegou. Não. Não. Pegou na caçamba. Pula aí. Enquanto é que ele cai. Pegou? Não. Não. Tira logo essa da borda. A gente acaba derrubando. Cheguei Cheguei Pega O Rafa não pega o negócio, ele arranca da mão Vambora Devagar Um cachorro dirigindo um caminhão Beleza Vira, vira Rafa Olha o distante que ele vai ter que ir desse negócio Rafa Rafa Afogado Rafa Tem que ele, tem gasolina aqui Isso ai vai demorar É E a saída lá em cima Tá falando ali Essa fase foi fácil Provavelmente a gente vai ter que depositar esses negócio ai em algum lugar Ai quando a gente chega lá a gente descobre que não precisava ter vindo em carro É só cada um levar sua pedra É Mas é certeza que vai ser isso É 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 Próximo aqui nenhum. Cada um pega o seu carvão e leva. Já falou que já levou teu riso. Roubaram o meu carvão aqui. Chama o policial. O policial foi quem roubou? Então por aqui eu vou levar a torcha. Não vai adiantar nada porque o carro não está engatado no lugar certo. Luka, eu preciso de um piloto aqui. Beleza. Desliga isso aí rapa. Desliga isso aí rapa. Não desliga. Para de botar então. Olha a música desse negócio. Tira os carvão, tem que tirar os carvão debaixo. Eu tirei. Ou caiu mais? Está caindo ainda. Para de botar Rafa. Caiu um policial aqui. Ô Rafa, não adianta não Rafa. Porra, não adianta carai. Pode vir para longe. Porra, Brinho. Não dá resinha aí. Pega um dos. Calma, calma. 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 Não, era pra ter vindo reto, velho. Descarga-se pra direita. Tá certinho. Vai. Tá certinho. Tá bom aí, já. Peraí. Será que a gente precisa mesmo? Não, não precisa disso. Não, não precisa disso. Melhor a gente levar o escarrafão lá pra cima, do que o trabalho que vai dar pra botar isso aí. Não vai dar trabalho por aqui. Eu vou mandar o escarrafão lá de cima, então. Quando abaixar aí, avisa. Joga o escarrafão não, velho. Tem uma longa estrada pela frente. E aí, já pode ir? Não, peraí, caralho. Tá caindo tudo. Os cavalo tão caindo, Rafa. É melhor levar ele e botar pra lesteira. Caiu, caiu porque eu derrubei, caralho. É melhor botar pra lesteira. Abaixa o fundo do caminhão e bora jogando. Aqui vai ter mais que o suficiente pra encher esse negócio. Calma, vai levar tudo. Vai derramar. Baixou o fundo? Pode jogar. Pode jogar. Pega dois aí, B. Tô tentando. Que jogo, viagem e viver, na moral. Dizem que vocês tiraram disso aqui. Eu tava vendo ali os... 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 Vídeos. Falei, eu vou saber que porra é desse jogo aqui. Achei engraçado. Engraçado. Tem outro massa também, aquele Warhammer, Verminintide. É bacana, velho. Mas só vai co-op também, single player não rola. Eu quero ver o cara zerar isso aqui sozinho. É difícil. Acho que não faz não. Tem coisa aqui que não é pra fazer sozinho não. Hoje eu tô subindo pra aqui. Eu tô indo de calão pra pegar ainda. Eu tô pelo menos com equipamento de proteção aqui, né? Pera... Ó, Beno, desmota de mim, caralho. Tô aqui trabalhando de boa, os caras tão ali, um grudado no outro. Tá como que é, né? Cachorros, tá ligado? Cachorros ficam engatados, qualquer coisa. Ah, entendi. Eu tava lá de boa hoje, digitando as paradas, os questionários, e do nada eu vi um cachorro e tá lambendo meu pé. Não era do cara, não? Não era do cara. Era. O cachorro normalmente ia, falava comigo quando eu chegava, sabe? Dessa vez ele foi e ficou lá. Dei todo o meu lado e ficou, de boa. E eu acho que quando acordava eu lambia meu pé. Melhor eu lamber que morder, né? É. Eu vou lá em cima ver o negócio. Vai que tá caindo tudo no chão, hein? Vai tá caindo tudo no chão. Foi isso que eu vi. Foi isso pra caralho. Não. Não, tá de boa ainda. Isso aqui a gente vai botar na usina de carvão. Vai gerar energia. A fase é toda elétrica. Eu não duvido nada. É, pô. A gente ainda vai ter que dirigir um bocado pra chegar lá. Tá pegando fogo aqui. Deu ruim aqui. Parou de cair, carvão. Entupiu? Tá ligado aquela torre que tinha aí no meio do caminho? Aham. Então, eu joguei ela na outra coisa. Ela tampou a saída do cano lá. Porra, velho. Porra, velho. Olha a zona que a gente fez aqui. Calma. Porra aí. Pra que que tu fez isso? Eu acho que ela foi o suficiente. Vambora. O pior é a gente chegar lá e ficar faltando. E ter que voltar. Não, acho que não fica não. Então, vamos tentar desengachar assim. Vamos tentar desengachar assim. Não, não é foda-se. Mas para que tu jogou essa porra dessa tocha? Ah, eu acho. Eu não tinha visto que aquela passagem era pequena. Eu achei que aí ia embora da minha tocha pegando fogo. Junto o carvão. Pegando fogo com o carvão. Acabou o carvão. Tem um carvão aqui. Isso. Dois. Ai. Onde é que esse carvão cavou? Eu caí direto. Que se essa porra, cara? Cara... A gente está atirando nesse carvão. Espera aí. Caiu. Vai não descer aqui a última vez. Caiu um policial cheio de carvão. Derrubi a tocha. Eu derrubi a tocha. Pega a tocha. Caiu, eu derrubi ela. Vai ter um monte de carvão lá em cima ainda. Vamos, mano. Deixa aí. Apesar, a gente volta. A gente se joga. Bora. Pega esse outro trator aí. Bora. Bora. Pau na máquina. Sofri. Pau. Pau. Mete o power. Acelera. Pau. 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 O que é que você ganhou que eu ganhei, caralho? Cabeça de petróleo. Acho que é pra eu ficar dirigindo. É, andar um quilômetro que vai aí pra terra. Deixa eu ver a situação em pouco. Ah, não, porque eles estão desbloqueados. Retroheads. Pode acelerar loucamente aí quando terminar essa curva. É longe onde a gente vai. Eu não sei acelerar loucamente. É só acelerar e bota mais pra frente a manopla. Já tá o máximo pra frente que vai. Pega porque tá pesado agora. Eu tô esticando o braço pra frente. Cadê? Estou desengatado aí. Aqui. Foi mal. Vai fumando um beck. Também é essa porra. Socorro, tô sendo sequestrado. Falando em beck, eu tenho que botar minha roupa pra lavada que tá no fedor. O beck tá fumando um beck. Eu, eu digitando os caras na sala fumando. E eu digitando as caras na sala fumando. Eita, eu vou cair. Vai cair. Vai cair do outro lado agora. Eu fico pra fora direto. Eu fico pra fora direto. Fico pra fora. E aí, beck? Tô cegão. De menor. Fico pra fora direto. Vamos. Mas se tem um cara dirigindo, o outro tá de boa, a policia tá tá lá atrás. Só super visionando. Pera, beck, pera, beck. Não tá de boa. Pode ir. Vai. Eu já desci na banguela? Vira-me Calma que o caminho é grande, eu tenho que fazer a culpa aberta A gente subiu ali, ta ligado? Agora, onde é que a gente despedia isso daqui? Agora Posso estacionar Para. Pode entrar de trás. Para. Lega aí. Deixa isso aí. Então, bora procurar e a gente vai. Então. Pronto. Que foi? Eu acho que eu achei. Tem um lugar aqui embaixo. Que é a passagem final. Vai dançar aí. Onde é aqui embaixo? Aqui onde eu estou. Isso. Bem específico. Aí, aqui ó. Tem um buraco aqui. Cadê? Não é um buraco, é uma escada para você. É assim. Eu tenho uma... Entendi. Eu acho que a gente vai ter que jogar o carvão pelo ventilador. Não. Tá vendo o... São três os ventiladores? Sim. O ventilador, a gente tem que descer pelo ventilador. Só que é o terceiro. Sim. O buraco do terceiro é lá em cima. Sim. Como é que a gente chega lá em cima? E por que a gente deve esse trabalho todo e pegar carvão? Não sei. Tem que ter algum sentido. Eu vou olhar... Vou olhar aqui. De volta. Não, mas, o ventre é ao. Aaaaaaay... Entendi. Agora eu saquei. Toda as peças se encaixar... O ventilador sai de lá. Estamos cego, mas agora eu enxego. Chega aqui. Pele, pele. Cheguei no caminhão. Cadê vocês? Eita porra, olha eu! Oi Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Cheguei Pra cá Ah eu voei nesse bagulho É só acertar a direção Pra que a gente pegou esse negócio Pra que a gente subiu Não sei se o negócio já tava aqui o tempo todo Hehehe Porra Gastei uns 20 minutos fazendo isso Eu diria que mais Mas não foi não que essa fase tá com 40 minutos agora Ai Oxi O que foi que teve? Não entendi Então Eu acho que eu apertei o bagulho errado Eu fiquei preso Eu não tinha como coisar Tava dentro de um bagulho que eu não saia Ventilaga esse caminhão ai Vamos ver Agora tem que ver Se aquele ventilador lá de dentro tiver ligado também Ai já era Eu tropecei Eu tropecei Devia ter pelo menos um botão de correr mesmo que seria que nem uma bestalhada É É Chega aqui Onde você tá? O que é onde? Onde a gente pegou o primeiro carvão Eu não lembro onde foi Descer Descer naquela rampa que a gente acabou de descer reto Tô aqui Sim Só que Acabei de sacar Entendeu? Agora que a gente vai ter que tacar carvão E aquela tocha pra acender Eu não sei Eu joguei um carvão lá dentro e ele aumentou a pressão do negócio Eu não tô conseguindo jogar ele lá dentro Eu não tô conseguindo jogar ele lá dentro Tem que botar Tem que botar Esse aqui já tá de boa né? Não, eu joguei um carvão aí dentro O ponteiro subiu Acho que a gente tem que botar o ponteiro no máximo dos três Então a gente tem que ir lá em cima buscar carvão Entendeu? Eu já ganhei no lugar sexto Eu descobri como que faz pra acelerar o bagulho Tem que trocar de marcha Só que peraí que tem que levar a tocha Enquanto vocês estão aí Manobrando o carro Eu vou lá embaixo com a tocha Qual é o Rafa? Qual é o Rafa? Tem que dar rápido A gente vai levar só esse aqui de carvão? Achei que ia pegar mais por cima O que você quer fazer? A gente vai pra frente ou você vai voltar pra pegar o bagulho? Pra frente Tá Beno, põe pra trás Põe pra trás e já põe pra frente de novo Desengata e engata de novo Não, mas tem que engata Como que o barulho vai errar mais? Aqui ó Deixa eu fazer Aí Aí Vai Vai cair rápido Viu? Eu fiz mano, não sei como é que eu fiz não É Eita Rafa Cheguei no Temperatura máxima aqui Com quem vocês bloqueada? Dirige esse negócio Que deve ser isso? Chegando aqui? Como é, Breno? Vocês chegaram aqui? Eu caí Eu caí, Breno Eu sei Peraí, Luc Eu vou no volante É melhor Acelera isso aí Dá pra acelerar? Calma Vai devagar Vai devagar Agora acelera Acelera mesmo Pode acelerar tudão? Pode Tá dando certo não sua teoria Aí Eita Joga pra esquerda Joga pra esquerda Pra esquerda Joga pra esquerda Pra esquerda Aí É porque eu fico esbarrando em tudo Deixa eu ir Joga pra direita Não, não, não Pra esquerda Eu tô esbarrando em tudo Tu não tá deixando eu ficar no lugar Pra direita Joga, joga Disturce, disturce Vai, vai, vai Joga pra... Isso Vai direita Joga pra esquerda Pra esquerda Aí Do Brin Eu não consigo virar Eu não consigo virar mais do que isso Tu não deixa Pra esquerda Pra esquerda Aí Joga pra direita Vai, vai, vai Eu tô dando rápido Vai pra frente Vai pra frente Eu vou devagar agora O Brin tá caindo Joga para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda Sai dele, sai da frente Acelera Peraí, vocês estão em cima da tocha aí Vai para trás Tem outra tocha lá O primeiro já está de boa Não precisa botar mais não Não vai mais Não vai mais não, olha o tanto que ele virou Peraí, não bota tudo, não só não E aí, tá ruim de burlar aqui mesmo Nunca consegui botar um Ah, dá para entrar lá Não é cheio isso aí Feraí que eu vou virar a esquerda Que eu estou ligado É que eu vou virar a esquerda Ué, fechou E aí Não sei, o carro vai para isso Aí Ah, fica mais forte agora Isso aqui Esperaí aí, deixa eu descer Ah, eu não descer Oh, me derrubou Me derrubou também Vai, eu vou virar a esquerda Vai, eu vou virar a esquerda Uma vez Ah, eu vou virar a esquerda Caceta Caceta Tava com esse torturado Vai, eu vou virar a esquerda Vou ir lá embaixo A ver se ele me cuspiu para cima Você passa, né, Luca? Você passa, Luca Ah, mas vai dar ruim Mas vai dar ruim do jeito Diz a bunda da minha cara, Ben Puxa aqui, Enfo Falou, valeu Eu não ganhei a conquista por todo O que nunca ganhou Tá vendo E conquista de fogo Sim Eu ganhei a conquista? Eu ganhei a conquista por ter... O quarto a gente ganhou agora A outra foi ganhei de ter viajado nesse momento E foi nada Eu não tô chegando a temperatura máxima Não Deixa eu ver Quantas conquistas 20 conquistas 20? Eu ganhei 21 Ele perguntou O fim Foi a pergunta Acho que ainda tem um Uma hora eu vou passar aquela fase Uma hora eu vou passar aquela fase Eu vou passar com o Head Eu ganhei a eğitiva